Daqueles que trabalharam, que precisam receber seu dinheiro. São as pessoas pobres, que tem aluguel de casa pra pagar, tem o supermercado pra pagar, tem suas contazinhas pra pagar, e ficam sem receber dinheiro. Agora o dinheiro vem. Eu quero saber o que diabo é que esse povo faz com dinheiro. Quando entra dinheiro dia 10, dia 20, dia 30, entra dinheiro direto da prefeitura. O prefeito só vende em Brasília. Zé, eu nem me venho tomar conta da cidade, porque a cidade tá abandonada e entrega ao secretário. Você só vende em Brasília, você tem que ficar aí aqui, tomando de conta da cidade. Porque a cidade tá aí abandonada. Você vem pra aqui, que aqui é seu local. Você é prefeito, é pra estar aqui no meio do povo. Você quando foi eleito, já passou no começo, já passou 15 dias fora. E tá aí a cidade. A população quer falar com o prefeito, não fala. É uma dificuldade maior do mundo. E pedir a ele que ele tenha paciência, mas porque eu tô recebendo muitas queixas dele, ele falando grosseiro com as pessoas. E todo dia eu recebo, recebo queixas disso. Fale mais calmo com as pessoas, tenha mais respeito com a população. Porque quando o senhor foi pedir os votos na casa do pessoal aí, o senhor ia educar de bem bonzinho. Porque eu já recebi só essa semana umas 200 queixas do senhor. Precisa que o senhor atenda mais o povo. E vá atender o povo na prefeitura. Porque se eu tenho esse deleito na prefeitura, eu disse que ia arrancar a porta da frente e da trás. Aí tem secretário que foi de Léo, Carlos Rafael, estão tudo socados. Aí tá os de Denise, tudo socados aí dentro. Tudo. Parece que quando ganhou. Eu ia fazer uma reformulação. Porque aqui em Cajazeira tem gente competente pra isso, pra ser secretário. Não esse grupozinho aí. Há 16 anos que os secretários são os mesmos. Precisa mudar. E aqui tem pessoas competentes pra fazer isso. Esse trabalho aí. Você vai fazer o carnaval. O carnaval é agora. Você já tá há um ano com o projeto pronto pra fazer o carnaval. Com o recurso pronto, com tudo. Aí só quem são inteligentes são essas pessoas. São médicos, são engenheiros. Essa pessoa quando chega na prefeitura, dá o rapa e faz tudo que é errado. E eu tenho feito tudo correto. O que eu ia fazer como candidato à prefeitura de Cajazeira era tudo. O carnaval é no meio de fevereiro. Vamos trabalhar um ano antes do carnaval pra estar pronta a população brincar. Pronto. São essas coisas. O São João, vamos fazer também um ano antes.